o dia que acordou sete da manhã é assim, é como se não bastasse ó lá nesse calcinho eu tô ficando toda esgarçada ai filho, me poupe gente, eu venho nesse restaurante eu sempre como os mesmos pratas toda vez que eu vim aqui eu vou mostrar foto pra vocês é sempre a mesma coisa, nada muda isso aqui é queijo brilho empanado com molho de frutas vermelhas e mel trufado esse desenho que o Jake está viciado atualmente chama cooking esse é o cooking o cooking é pronto a cada uma gente, olha o biscoito de coração mostra aqui cabeludo, tem que cortar esse cabelo meu Deus, que cabelo grande vem cá toda azul olha o Homem-Aranha olha o Homem-Aranha minhas asas essa é a parte mais legal a gente vai fazer massinha parece um bolo, mas não é um bolo é, não é um bolo pessoal é a massinha que é a comissão que eu gosto é o mingau da macho é o mingau da macho e esse aqui tinha água Jake aqui ó aqui Jake, ó aqui ó olha a massinha olha a massinha ele nem tá vendo ó, ó, Jake o bolo gente, esse quadro do Jake a gente fez quando ele tinha 16 dias a gente tirou o moldezinho das mãos e dos pezinhos e eu tinha mandado pra atualizar moldura e vidro e tudo mais simplesmente perfeito é eternizar uma coisa assim que tão especial hoje eu comparei o tamanho do pé do Jake ele é muito piquitico tá muito grande uma mão e hoje a gente fez outro dessa vez eu fiz um também com a minha mão e com a do Jake hum que cicle ele não quer aparecer ele saiu correndo ele quer assistir quando ficar pronto eu vou mostrar aqui pra vocês hoje eu tô fadas meu fadinho ele, esse cuquinho gente ele tá viciado oi 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 Gente, eu estou Na mercearia coreana Vocês vão amar Simplesmente As dorameiras vão ficar malucas Pois bem, vamos às compras Comprei um livrinho Pro Jake, em coreano Em breve Jake vai começar a estudar Meio período em uma escola coreana Bombom, que é um suco Genial, que tem pedaços De coco e uva Esse aqui é o de coco E esse aqui de uva Salgadinho de lei, curry Não ardido, porque em casa só tem ardido Frango apimentado, que eu amo É maravilhoso Esse molhinho é agridoço Tangerina, uva Cebola Miojo, é o famoso miojo Vim aqui pra mostrar pra vocês As minhas panelas eu comprei aqui Então elas são aqui da mercearia coreana Gente, aqui é enorme Tipo, muito, muito, muito grande Olha isso E é Tipo, tem, ó Esse aqui é o Pororo Que é um personagem coreano Tem muita coisa Vocês não tem noção Aqui fica no Bom Retiro É um bairro em São Paulo Tem muito Sabe o que é legal? Eles são muito atenciosos No caixa Fica um cara só pra descarregar o carrinho E o outro pra levar o carrinho até o carro Gente, eles são É o outro universo É muito diferente Obrigado Como vocês viram Acabei de passar pela ponte Nova York Ai Nada novo sobre o sol Brinkstone, Urto City Na minha Na minha terra Mamãe de banho tomado Não quer guerra com ninguém Ai, gente Coloquei uma roupa bem quentinha Que hoje tá Não sei Parece que às vezes tá calor Às vezes tá frio Mas Estou preparada Vocês viram isso? Que a Mirella A MC Mirella Ela tava acabando um show Ela tava indo pro camarim E uma menina Jogou na maldade Um copo de bebida No cabelo dela E filmaram Eles conseguiam A pessoa passa do ponto Assim Se ela tá com os problemas dela Se ela não gosta da pessoa Se ela tem inveja Se ela é uma frustrada Tudo bem O problema é dela Mas assim Passou do limite De tipo Da ação Sabe Isso é uma agressão É por isso que eu não saio de casa É por isso que eu só como E vejo É sério Nada novo sobre o sol Né, gente Sabadou Hoje eu vou levar o Jake Pra fazer exame de sangue Que eu tô evitando Faz um tempo Porque Eu não sei como eu vou reagir Não sei se eu vou desmaiar Eu lembro que a minha mãe Tadinha da enfermeira Eu só tava fazendo o trabalho dela Minha mãe ficava muito brava Com a enfermeira Porque eu era criança Tava chorando E minha mãe ficava tipo Você tá machucando a minha ovelha? Ai, a enfermeira